E no entanto, meu Pinho Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está nos esperando Solta o seu som da madeira Eu, você e a companheira À madrugada iremos pra casa Cantando A estas cordas de aço Esse minúsculo braço Do violão que os dedos meus acariciam A esse bojo perfeito Que trago junto ao meu peito Só você, violão Compreende por que Perdi toda alegria E no entanto, meu Pinho Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está nos esperando Solta o seu som da madeira Eu, você e a companheira À madrugada iremos pra casa Cantando Eu, você e a companheira Eu, você e a companheira E no entanto, meu Pinho Pode crer, eu adivinho Aquela mulher até hoje está nos esperando Solta o seu som da madeira Eu, você e a companheira À madrugada iremos pra casa Cantando À madrugada iremos pra casa Cantando